Música Fala galera, tudo beleza? Tudo chique? Até o finalzinho, eu sou Gisele Pabro e eu estou aqui com o Lanner Lanner, se apresenta um pouquinho pra galera aqui E aí galera do canal, tudo bem? Meu nome é Lanner Azevedo, sou assessor de imprensa da Yamaha E como vocês, sou um alucinado por motocicleta Já estive do lado de lá da coisa Já fui piloto de teste, jornalista durante 12 anos Enfim, gosto das mesmas coisas que vocês E eu também estou ansioso pelas novidades que estão chegando aí no mercado Enfim, nós da Yamaha trouxemos algumas Outras não são tão novidades Mas continuam sendo objeto de desejo E da paixão de um monte de gente aqui no stand da Yamaha Pois é galera, a gente está aqui junto com a Lanner Atrás ali tem a Crosser também, com as duas versões Também temos a Teneré 1200 Cara, que é uma moto incrível Olha, fala um pouquinho pra gente desse segmento da Yamaha Das treas e big treas O que vem de legal aí pra gente Essa repaginada que a Lanner tem e que a Crosser tem Fala um pouquinho pra ela Bom, falando da Lanner agora A Lanner é uma moto que está no mercado A marca Lanner O modelo Lanner desde 2007 É uma moto que ganhou a confiabilidade do brasileiro Pela resistência mecânica, pela durabilidade Por ser uma moto boa, fácil de pilotar E aí, depois de tanto tempo entregando um serviço não bom A Yamaha viu que era hora de atualizá-la E deixá-la mais competente ainda Uma série de modificações que tornaram a Lanner Ainda uma motocicleta mais confortável Mais companheiraça de viagem Ela ganhou um tanque maior de combustível Pra melhorar a autonomia O banco é maior e mais largo As alças de apoio do garupa são mais ergonômicas O design da moto é outro caso Porque é uma moto que o design foi inspirado Em uma moto que é referência da Yamaha A XT660R Então esse porte dela avantajado Essa cara de brava É o que tem atraído muitos fãs E novos compradores A repaginada dela deu uma vibração maior na Lanner E ao contrário do que as pessoas imaginavam Que ela poderia ser mal recebida Por substituir duas motos tão competentes Que fizeram a história de um monte de gente Que é a Lanner da primeira geração E a Tenere 250 Ela veio e conquistou o espaço dela E a confiança do brasileiro Prova disso é que hoje a Yamaha Vende e produz mais dessa Lanner Do que as duas antes juntas O brasileiro já viu que a gente se propôs a fazer algo Que ia cair na graça deles E agora que eles estão tendo a chance de experimentar na vida real Estão vendo que tudo que a gente trabalhou pra mudar Foi pro bem mesmo Dando que esse sucesso a gente morre de orgulho de comentar e divulgar Bacana Então juntou as duas versões mais legais da Yamaha Colocou tudo numa moto só que ficou incrível Tem também as versões da Crosser Que é a Z e a S Sim, a Z é pra quem tem aquela pegada off De fazer um rolezinho na terra Se divertir E pra quem anda mais na cidade Tem a versão S do Paraná no Baixo Na verdade, eu vou te falar As duas são guerreiras As duas aguentam a lavada Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir O pessoal que acompanha o seu canal Eu tive a honra de participar do Tour da Crosser De duas edições Lá no canal da Yamaha tem o Tour da Crosser A gente fez uma baita de uma aventura Saindo de Guarulhos Indo até o Rio Grande do Sul Atravessando o rio, subindo montanha Enfim, não passamos com vontade de fazer nada E isso sempre fez A Crosser com 150 cilindradas Aguentou aí sete dias de viagem Tomando paulada E a única coisa que a gente precisou fazer Foi lubrificar a corrente É uma moto espetacular Cara, então pra quem quiser começar Aí no mundo das treios Pega uma Crosser Não diga vontade, experimenta Vamos adorar Vamos adorar o motório E da Crosser Splendor A gente também tem a Teneré FI 200 Que é a super Teneré Essa moto Eu que sou apaixonada pelas Big 3 também Cara, eu fui e dei uma olhada nela E ela é sensacional A Super Teneré é super mesmo Eu acho que o que mais impacta quem pilota É quando vê uma motocicleta tão grande Imponente e fala assim Meu, essa moto deve ser muito difícil de pilotar E quando você muda Engata na primeira E sai pilotando Você fala assim Não acredito Que essa moto é tão amigável E tem outras coisas também O motorzão dela é um motorzão bravo Cheio de torque Pra você viajar Ou vai encarar um subidão De terra, qualquer coisa A moto não tem Nem um momento Você fala assim Ah, faltou o motor Motor nunca falta numa moto dessa Ela está repleta A atual versão dela 2020 Ela tem um monte de recurso eletrônico Controle de tração Você pode realmente Te salvar de uma situação De escorregar Enfim Frenhos de ótima qualidade O ABS Suspensões eletrônicas Com ajuste Da compressão Da carga da mola Enfim Você consegue Deixar a moto Do jeito que você quer Pra encarar as maiores Ou as menores aventuras Você escolhe o caminho E ela tira Vai embora, cara Porque o negócio É a gente pilotar em todos os terrenos Então, cara Treio Big 3 Você já sabe a minha opinião Já sabe que eu sou fã Então E a marra tem Mano É só uma pegada agora Novidades Tem alguma coisa Que dá pra abrir pro mercado No ciclito O LAN Se é uma previsão Sei lá Cinco anos Não sei Eu posso te dizer Primeiro É que A gente não costuma divulgar Por questão de estratégia De não entregar o ouro Com as nossas concorrentes O que a gente vai fazer Então a gente não divulga lançamentos Mas eu posso te afirmar Que 2020 Quando que é a marra Vai ser 50 anos de Brasil Primeira fabricante de moto no Brasil E a primeira Tem aniversário Tem bolo Então é motivo de orgulho pra nós Tempo de comemorar isso aí Sim, com certeza E parte dessas comemorações Vão ser com novos produtos Lançamentos, galera Então fica ligado Que 2020 Pode ser que venha coisa bem bacana aí Viu? Pode esperar que vão vir Se Deus quiser A gente espera Mano, obrigada Obrigado Obrigadão, prazer É um prazer ter vocês aqui Com certeza nos veremos mais E eu vou estar ligadinho No teu canal Pra acompanhar E vamos dar um recadinho Se você não é inscrito no canal Já se inscreve Se você curtiu esse vídeo Deixa seu like Comentários Coloca aí Que a gente gostou de todo mundo Beleza? Valeu, galera Beijo